Meu Deus, é um assígio, é um sonho na barriga toda de crescendo Não tive nada de bom com o barrigal, olha isso A vida é um consultório, a passagem de barriga está crescendo, desse jeito Meu Deus, eu estou grávida e agora com certeza de tanto sono Meu pai, misericórdia, eu faço, foi doenteia, foi doenteia agora Meu Deus, você é meu pai, que eu faço para criaturas de idade? Meu Deus, meu Deus, foi seu avanço a gente me gostosa Ojo que achei mesmo, olha nossa irmã E foi doenteia, monta-me, aí traz uma experiência de para a terra junto Gostadeira, meu Deus, eu falei da nossa irmã Seu nome é Cuscozinho, igual seu pai, seu pai gosta muito de Cuscozinho Viu? Esperar seu pai pra saber que você se alimenta, viu? Eu disse, tem que fugir da maternidade Que não tá achando meu filho estranho, porque é lindo É lindo, lindo, meu amor, muito lindo Boa tarde, pessoal Eu quero apresentar o meu filho Que eu tive, o E.T. Tô esperando ele, tô até fazendo um cuscuz Tô esperando ele Olha como é lindo Precisou fugir da maternidade Porque achar ele estranho Mas é a coisa mais linda, mais fofa Olha, espézinha Tô esperando o pai dele Que eu telefonei pro seu Jorge pra ele me olhar Olha, cuscuzinho Hoje você vai conhecer o papai O papai é um pouco estranho Porque ele é de outro planeta Não é da Terra Mas você é de lá e da Terra Não é pra se assustar com o papai, não, viu? O papai tá chegando, tá? Eu sumi Pra você sentir saudade de mim E seu Jorge Diz que você tá gravada mesmo Mas parece que o cuscuzinho tá sobrado comigo E eu volto pra curar Curar as pessoas Pra poder pagar a vida Que eu deixei na mercearia Eu quero casar com você Eu quero casar com você Dona Sussan Por que você fez isso? Qualquer coisa Eu tô lá falando do seu Jorge Sabe o meu nome? Dei cuscuzinho Que você nem precisa registrar Porque ele não achava ele anormal Então, se você não trouxe o eterno vídeo Com a minha cozinha Com as cuscuz Até nós temos dois filhos Agora eu quero fazer o casamento com você Quando eu sou Eu vou fazer o meu esse pessoal E você vai ser muito feliz Não vou me trair Que eu te amo Tá muito feliz Com nós Tão filhote